A Indaial completou 89 anos de emancipação político-administrativa. E para comemorar, acontece na cidade um evento muito bacana, a segunda edição do Circuito Gastronômico. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Moisés Stucker. O Circuito Gastronômico reúne 11 estabelecimentos com receitas inéditas. Para aproveitar tudo isso, basta ir até os restaurantes, lanchonetes e padarias até o dia 23 de abril. Essa mesa linda é só um spoiler do que você vai poder escolher para saborear. São pratos diferenciados com valores acessíveis à população e o nosso objetivo é fazer desse festival gastronômico ainda mais sucesso do que foi feito no primeiro. Esse ano tem a Vila Gastronômica que acontece lá no Parque Jorge Hart, que também é o diferencial para esse festival gastronômico. Saia de casa com sua família, vá até lá, visite os restaurantes, prestigie. E o tema desta edição é especiarias e temperos europeus. Isso porque Indaial foi colonizado por alemães, poloneses e italianos. E todas essas etnias estão presentes nessa edição do Circuito Gastronômico. As primeiras pessoas que forem a quatro estabelecimentos participantes e preencherem os selos ganham um brinde exclusivo do evento. Uma tábua personalizada e um porta-temperos em crochê. Os participantes do Circuito capricharam nos pratos para receber, é claro, os visitantes. É muito bom porque traz o pessoal da cidade para prestigiar os restaurantes. A gente faz uma coisa elaborada para eles e também traz o pessoal de fora, traz o pessoal de Blumenau, traz o pessoal de Timbó. Então, gira o comércio. Um lugar tranquilo para viver, assim podemos descrever Indaial. Cidade com cerca de 70 mil habitantes, que carrega a cultura e a colonização dos antepassados europeus, que nessas terras encontraram prosperidade e sustento. É um momento de muita alegria, 89 anos de emancipação política da cidade de Indaial. Uma cidade que cresce e se desenvolve a passos largos aqui no Vale do Itajaí. sendo referência para a nossa região, para Santa Catarina e para o Brasil.